Olha só, ontem mais uma trágica morte no trânsito do nosso estado, é isso que estamos falando aqui. O jovem Gabriel Castro, de 29 anos, foi atropelado por um veículo lá na Zona Rural de União, região norte do Piauí. A vítima estava em uma bicicleta quando foi violentamente atingida por uma caminhonete que estaria em alta velocidade. Olha aí a infração. A batida foi tão forte que essa bicicleta partiu ao meio. A polícia militar da região atendeu a ocorrência, mas não encontrou o motorista que, segundo populares, fugiu do local sem prestar o devido socorro. Esse jovem morava aqui em Teresina, mas tinha família na cidade de União. Ele estudava enfermagem. No momento do acidente, Gabriel estaria na companhia de outras pessoas. Familiares estão arrasados com o acidente nas redes sociais. Pedem justiça, principalmente porque o motorista desse veículo fugiu e não prestou ajuda. O Instituto de Médicina Legal foi acionado, removeu o corpo. Esse caso é mais um que vai ser investigado pela polícia civil. E fica aí o retrato de mais uma imprudência, levando vidas e mais vidas aqui nesse estado. Por mais que todos os dias esse seja o recado. Direção defensiva sempre cuidado com a sua vida e com a vida do próximo. São famílias e mais famílias enlutadas por conta dessa imperícia e dessa imprudência.